Música A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672-2278. Música O incêndio em uma vegetação na rodovia BR-116, próximo ao quilômetro 359, mobilizou os bombeiros voluntários de Tapes. Segundo informações, uma árvore teria batido em uma rede de alta tensão, provocando o incêndio. Durante o combate às chamas, os bombeiros foram acionados, em virtude de um acidente sobre a pista. As informações são de que, com a grande quantidade de fumaça no local, um carro teria parado sobre a rodovia, quando um caminhão que vinha logo atrás o atingiu, causando um acidente sem vítimas. Os bombeiros orientaram o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. O trânsito ficou lento no local, mas já foi liberado. Música